Striptease Baby Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Vejo a nossa triste história Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Já não vejo mais ninguém Já que o louco não decide se estação Pode ao menos escolher a sua estação Onde a vida não seja um fato proibido Nem a loucura, um mero resto de razão Striptease Baby Tudo tem o seu preço É só você tentar Striptease Baby Tente se vender E ver quanto vão pagar Striptease Baby Estava me esperando com uma taça de café Striptease Baby Um revólver prateado Uma foto de mulher Striptease Baby Estava me esperando com uma taça de café Striptease Baby Um revólver prateado Uma foto de mulher Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Vejo a nossa triste história Oh yeah! Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Já não vejo mais ninguém Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Vejo a nossa triste história Striptease Baby Quando eu olho pra nós dois Já não vejo mais ninguém Striptease Baby 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 Estrela, 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 estrela